Esse que o dia amanhece nos leva a refletir, a pensar melhor sobre nossa vivência e convivência nos grupos. E nesse momento, a grande mensagem que eu recebo e gostaria de passar a passo a todos vocês, a nós todos, é uma mensagem que eu sei que é difícil a vivência e convivência nos grupos. Mas é sempre o momento de aprender, é sempre o momento de trilhar novos caminhos, é sempre o momento de desenvolver sentimentos melhores, de amor, de irmandade, de acolhimento e outros mais. Então ser comunidade, acima de tudo, é isso aqui. É estar num momento lindo como esse, em companhia do nosso Babá Ebé e toda a energia do Oxumaré. Orixá conversando com a gente, dizendo o que fazer, o que não fazer. Comunidade, portanto, gente, não é simplesmente estar, mas é viver e conviver, sim. Desenvolvendo novos momentos, novos valores, crescendo. Porque com certeza, a cada minuto, nossa identidade está sendo melhorada, acrescida. Porque a identidade da gente não é. Ela está sendo o tempo todo. E o Teiro de Canomblé é uma grande fonte de identidade. É uma grande fonte de formação do sujeito. E quem tiver que aprender e não aprender, desculpe, mas pode apanhar até morrer. É preciso que a gente descubra que cada passo, cada vivência, cada convivência, num grupo religioso, no terreiro eu chamarei, é sempre o momento de crescer como gente, como pessoa, se melhorar, procurar se melhorar. Falar menos, se não sabe falar, assim, por bem, porque o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Então vamos tentar construir juntos, todos de mão dada, essa paz que tanto buscamos. Vamos estar juntos, atentos, em momentos lindos como esse, que eu estou me sentindo extremamente feliz, pelo recado que acabo de receber, de calma. Vamos aprender que a paz só virá se houver o amor, se houver o respeito, se houver esse encontro. E de cada encontro tirarmos essa grande lição de nos abraçarmos, de estarmos de mão dada. Ninguém faz nada sozinho. Juntos seremos bem mais fortes. Desde quando juntos estejamos nos respeitando, nos querendo de fato, olhando mais as nossas virtudes, e menos os ódios, menos a inveja, a raiva, coisas que só bloqueiam a nossa espiritualidade. Liberte a sua espiritualidade com valores como o amor, a solidariedade, a justiça. Quando ver alguém falando do outro, um irmão falando do outro, procure mostrar para aquela pessoa que não existe só defeito, existe virtude. E com certeza, os dias serão melhores, a vida será melhor. Axé. Eu tenho certeza que o orixá quer, o orixá pode e nos dá força, e há de ser desse jeito. Axé. Emajá, que abençoe e Auli. Um beijo pelo dia que é de hoje, pelas horas que são. Axé.